Música Vamos embora Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7, vocês vão ouvir e ver o nosso Nois Nerdcast Mixer agora é o 12 agora eu estou no número certo, não estou gravando no número errado não é o 12 não vou fazer a piada que ficou perdida, que não teria o menor sentido já que o número estava errado na semana passada e hoje estão comigo, Marcelo Brambila e eu graças a Deus mais um dia, mais uma noite e o Romer, que é o Matheus Oi pessoal, tudo bem? Matheus, falando isso, tu está devendo uma troca de Gamertag aí, né, para a galera também que a galera vai começar a te cobrar isso exatamente estou devendo uma troca de Gamertag é que essa Gamertag ainda está sendo aprovada pelo grande conselho pelo grande conselho gostei disso ela e a essa Gamertag carrega três caracteres que teoricamente não é para qualquer um não é para qualquer um diferente diferente como a gente costuma fazer porque vocês vão ver que a gente vai ter um pouco mais do que falar do último as adições do Game Pass para o mês de Março foram eu vou falar dos jogos todos e depois a gente volta a falar um de cada vez é Rise of the Tomb Raider Resident Evil Revelation 2 Oxenfree Sonic CD The Final Station e Eurofishing que se juntam a vários jogos e no dia 20 o Sea of Thief que sai no dia 20 que é o primeiro jogo lançamento do estúdio da Março direto no Game Pass como já foi anunciado bom vamos começar por esse clássico novo clássico podemos dizer assim Rise of the Tomb Raider alguém quer falar alguma coisa sobre isso além de ser lindo e maravilhoso? cara eu fiquei surpreso eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que ele já tinha jogado no 360 e eu rapidamente entrei não você está louco esse jogo não tem 360 e tem e ele até falou que tinha completado lá mas que ele fazia questão de rejogá-lo novamente agora no One então assim eu particularmente não joguei está na minha pilha da vergonha comprei não esperei sair Games with Gold ou Game Pass nem nada eu comprei eu adquiri o jogo na sua versão completa com todos os DLCs e tudo mais então eu sei que a hora que eu pegar o jogo vai estar ali 100% para poder brincar mas assim eu joguei o reboot e foi joguei tanto no 360 tanto no One dizem né dizem eu só vou usar aqui de propriedade de outras pessoas que o jogo ele fica aquém abaixo do reboot mas eu gostei muito do reboot muito muito mesmo eu até fiz matéria sobre ele que é da da nossa coluninha lá rejogando um clássico e eu gostei muito do jogo e não era nem a primeira vez que eu estava jogando e mesmo assim eu consegui me divertir nele absurdamente no One tirei vários screenshots fiz vários gameplays eu ficava vasculhando certas coisas não catei todos os coletáveis não fiz 1000G de novo como eu fiz no 360 mas eu pude aproveitar o jogo por mais que muita gente tenha me dito que ele fica abaixo do reboot eu acredito que eu vá gostar do jogo porque eu gosto da temática de Tomb Raider eu gosto inclusive dos filmes que são completos lixos eu concordo em relação a qualquer outro filme de aventura o filme é uma draga mas eu gosto eu consigo me divertir com aquela temática Tomb Raider com Lara Croft todo esse universo que cerca e tudo mais eu o respeito como franquia porque tem todo tem todo um lance de base tudo que foi construído e tudo mais que se perdeu durante o tempo blá 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 mas que comigo foi resgatado com o reboot então eu creio que eu vá gostar realmente do Rise a não ser que ele seja uma draga completa daquele tipo assim tirar menos 2 do Metacritic que nem existe mas assim é muito difícil é muito sinceramente eu não me vejo odiando por exemplo Rise of Tomb Raider eu posso achar um jogo bem mediano mas eu não vou tipo meu Deus por que eu estou jogando isso não então essa é a minha opinião de quem não jogou que fique claro deixa eu dar os boas noites aqui para quem está acompanhando o alemãozinho Will Guilty Fungus 137 boa noite para vocês boa noite também para o Rafa Sansou que eu estava em um grupo ainda pouco com ele ele estava falando ali que o filme é bom Rafa bom é bom mas poderia ser melhor é um pouco forçado ali e tal o primeiro sim o primeiro mesmo assim o segundo o primeiro não sei eu achei aquela Lara Croft muito Exterminadora do Futuro muito Shed toda super poderosa eu creio que tanto o jogo quanto esse filme que vem agora que saiu esse ano se eu não estou enganado ele vai conseguir resgatar a pessoa Lara Croft é um ser humano normal ela só é um pouquinho vamos dizer assim capaz de sobreviver a momentos mais difíceis a Angelina é bonita realmente é um mulherão mas ficou muito dentro do que era o personagem Lara Croft né que veio tudo com aqueles pixelzinho tudo quadrado né era muito massa oi na moral na época bicho aquilo ali era mulherão 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 era uma opção o top 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 mas eu acho que sim podia ser eu acho que o filme poderia ter um pouco melhor mas a gente não está aqui também para ficar falando muito e a minha memória está tentando lembrar do filme todo não vai rolar então vamos deixar isso esse Rise aí dizem que ele ficou um escândalo né agora eu usei um termo bem assim bem homofag homo meu Deus homo afetivo eu usei um termo bem homo afetivo né e dizem que esse jogo ficou um escândalo no Xbox One X né eu não vi ainda infelizmente eu ainda não tenho a máquina aqui em casa né mas eu imagino cara deve ter ficado assim horrível bonito ele já era isso é uma verdade o jogo tem um gráfico muito legal eu não vi Matheus tu abriu eu já joguei esse jogo né assim eu acho do jogo que tipo essa nova aventura assim da Tomb Raider né dessa vou chamar de arqueóloga né acho que ela enriquece todo o contexto da série né em todos os aspectos desde o sistema de exploração né que é bem profundo vai tipo bem lá embaixo porque tem um vasto conteúdo além disso traz momentos intensos de combate e claro que é uma história contada em tipo no molde vai vou dizer hollywoodiano né que é vilão essas porra todas um X é assustador olha aí você olhou no X né eu não cheguei a olhar ainda não olhei tem essa falha aí de na verdade pouco fãs jogam em Hans e disse que eu abri no X né até mesmo também porque eu tô com uma televisão 1080 então não tá fazendo muita diferença mas dos que eu abri dos que eu tô jogando inclusive o o Injustice eu percebi algumas diferenças porque tem pra quem tá com a televisão 1080 a TV HD você percebe algumas pequenas diferenças já pra quem tá com 4K é óbvio né que vai notar muito mais coisas mas eu acho que é eu não vou eu vou dizer pra você Brambis pode jogar que você vai vai curtir e não vai ficar na vontade não Super Locktail eu tá pode completar pode continuar não completa aí a gente fala não é que assim eu eu gostei da construção né do personagem como o Mateus citou né que eles eles rebutaram e aí reconstruíram o personagem uma arqueóloga que não tem experiência e adquirir e quem jogou o reboot sabe ela chega praticamente uma donzela na ilha ela sai de lá praticamente a mulher maravilha velho quem zerou o jogo né desculpa pelo spoiler né apesar que não é tão spoiler assim mas quem eu pelo menos eu eu quando zero quando zerei pela segunda vez eu fiquei óbvio quando eu zerei já tinha até o Rise of Tomb Raider eu fiquei na minha cabeça poxa a continuação deve ser muito boa porque ela se transformou numa pessoa muito capaz então assim é mais um motivo que eu acho que eu não vou realmente me decepcionar com o Rise of Tomb Raider bora bora pro próximo Super Look Tale Paulo Super Look Tale eu joguei joguei um pouquinho eu sou péssimo já falei isso aqui algumas vezes eu sou péssimo em jogo de plataforma eu acho que eu nasci com as mãos trocadas pra jogar plataforma e fica meio difícil e mas eu gostei achei bonitinho é um jogo legal é um jogo divertido não é um jogo óbvio como todo jogo de plataforma que tem uma história muito profunda é aquela história bem você contra o vilão malvado que tem um bando de subchefes um pra cada fase quando você chega no final você derrota eles tá saindo agora saiu agora essa semana uma DLC inclusive pro jogo mais alguém jogou? eu não cheguei a jogar mas eu queria bastante ó tá lá eu joguei ele é então eu joguei ele um pouquinho bem pouquinho é outro jogo que eu também comprei tá entrando no Game Pass maravilhoso eu achei um jogo assim excelente o problema de câmera que muita gente citou cara é o seguinte a câmera ela tem eu não sei se são três são quatro posições mas você não consegue alterná-las assim livremente entendeu você consegue alternar nessas quatro posições é como se fosse um jogo de corrida que você vai aproximando ou afastando a câmera por assim dizer no Super Locktail é a posição mais pra esquerda mais pra direita em relação ao personagem mas assim ela não é livre você não pode como eu citei do jogo de corrida você não consegue levar a câmera até o carro trazer e tal é sempre por posições eu não vi isso como um ponto negativo porque sinceramente algumas algumas fases do Super Locktails elas são timed que são aquelas fases da qual você só pula só executa um movimento o personagem tá sempre andando sabe tipo speed run uma coisa assim você não precisa e nesses momentos que é os momentos cruciais que você não tem tempo de pensar a câmera ela fica fixada ela não fica em movimento ela fica fixada e você consegue ter um controle da onde é o pulo da onde ele precisa cair da onde ele precisa rolar enfim eu não vejo isso como um ponto negativo como a grande maioria colocou porque durante a fase onde você tem o controle de posicionar a câmera mais pra esquerda ou mais pra direita você tem tempo pra pensar então se você tá numa plataforma que você tem que alcançar um objeto e você não consegue ver meu irmão para altera a câmera e então prossegue sabe o que seria a build da pessoa pôr como um ponto falho a rápida ou mais intuitiva por assim dizer mas reclamar do posicionamento da câmera se você pode alterar ela em determinado momento no momento que você precisa alterar você não tem pressa pra fazer isso pô é bem de boa em relação ao jogo como um todo eu comprei e os primeiros momentos eu deixei a minha namorada jogar e até foi tem até uma uma situação engraçada que tipo assim a gente brincou né morria passava o controle normal todo mundo já brincou assim e só que aí eu comecei a passar a perna entendeu eu morria mas eu não entregava o controle eu continuava jogando e ela mexendo no celular e eu tipo né dava aquela maquiada voltava rapidinho pro jogo não não morri não e continuava jogando aí até a hora que ela falou assim viu a impressão meu você já morreu umas 5 vezes você não tá querendo passar o controle mas aí ela me comeu o toco porque eu já tinha passado uma boa parte do jogo e aí cara olha que você vê que situação ela me proibiu de jogar ela falou assim ó esse jogo você não vai jogar eu vou jogar você não vai jogar esse jogo aí ela ó presta atenção ela salvou o jogo ela marcou o nome do mapa eu nem sei que mapa que é ela marcou o nome do mapa e quando ela vem em casa é ela que joga ela não me deixa jogar a não ser quando chega numa parte que ela morre 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 muito aí ela fala passa pra mim aí eu passo mas imediatamente ela já puxa o controle de volta tá certo então assim eu joguei muito pouco mas eu acompanhei muito a minha namorada jogar é um jogo muito divertido muito cativante até mesmo pra quem tá só assistindo ela é muito colorido é excelente pra crianças por mais que tenha partes assim meio difícil de passar e tudo mais aí o pai vai lá ó passei ó continua o jogo é sensacional velho eu também achei ele achei ele muito muito bem feito muito montadinho bonitinho todo todo infantil mesmo tudo pra criança jogar perfeito cara perfeito um puto lançamento da microsoft do ano passado e espero que ainda saia mais alguma coisa aí pra ele além dessa DLC e a gente continua e a lista continua a lista continua pra residente nível 2 revelation eu não joguei olha é eu ia perguntar existe um único residente que eu joguei e eu gostei do início dele eu tive vontade de continuar jogando isso foi em 360 mas eu acho que não é o revelation 2 o revelation 2 é aquele que foi vendido por episódio por acaso alguém sabe me dizer eu não tô com ele aqui eu teria que olhar na página do game pass porque se for o de episódio meu irmão eu passo com força não acho que não é não é aquele que tem um olhão assim numa capa vermelha ah não não de residente não respeito como franquia entendeu respeito quem gosta respeito o gênero que foi criado em cima de residente evo mas eu sinceramente eu não gosto de residente evo pra mim completamente mediano assim eu sei que isso pra alguns é uma ofensa é um pecado dizer é uma ofensa né que residente evo eu respeito pra muitos é até uma religião mas pra mim não passa de um jogo mediano desculpa é na verdade meu problema maior com residente evo quando ele saiu eu jogava no pc eu jogava jogos de primeira pessoa de shooter tiro e eu gostava daquela visão tanto de primeira pessoa ou da câmera fixa né sobre o ombro do personagem que era muito comum em terceira pessoa quando eles vieram com aquela câmera que você gira a câmera em volta do personagem e eu olhei aquilo e aí tem aquela história do pega uma plantinha verde esfrega na pistola e ela vira uma pistola mais poderosa eu falei não gente peraí que isso o papo é esse que loucura é essa né esfregar matinho misturar mato com munição pra virar munição especial umas coisas de doido eu falei isso não é normal e aí eu dei linha na pipa nunca joguei tem vontade de jogar alguns que depois mudaram vieram mudando e tal ficaram mais primeira pessoa e tal mas mais ação e tal mas ficou aquela má impressão inicial é eu sou envolvido com games desde antes de resident evil eu peguei toda essa caminhada todo esse hype que foi criado na verdade até eu peguei resident ainda quando ele nem tinha sido lançado americano coisa assim amigo meu tinha um playstation japonês e nós jogávamos biohazard biohazard não era nem resident evil ainda então assim aí depois foi criado o hype por resident 2 eu peguei toda essa parada meus amigos todos jogavam e hoje pra você saber como é que life is a bitch o meu compartilhado a pessoa que compartilha jogo comigo é fã zaço de resident evil lançados pra xbox one e xbox 360 na minha conta porque eu compartilho conta com um cara que é fanático por resident evil eu nunca joguei nenhum eu joguei esse que eu achei legalzinho o começo e tudo mais mas só também eu tenho qualquer dia desse pelo menos pegar um entendeu assim botar na máquina ligar e tentar jogar um pouco pra tirar esse ranço de sei lá 20 anos atrás é uma coisa que existe na minha cabeça que de repente o jogo é muito melhor do que isso e eu só separei por um determinado momento da história do jogo acontece Matheus tu jogou? eu gosto bastante de resident evil não cheguei a jogar todos os resident evil da franquia porém sempre acompanhei eles vendo vídeo porque normalmente é aquela não dá pra comprar todos e você tem aquela ou eu compro esse ou eu compro aquele e fica difícil mas assim voltando quando o jogo foi lançado ele foi lançado se não me engano em 2015 é de 2015 acho que sim é de 2015 eu não pesquisarei mas eu tenho com certeza que foi em 2015 porque veio o sucesso nostálgico como todo mundo chama que foi resident evil hd remastered e aí um mês depois veio o repletions 2 que é ambientado entre o quinto e o sexto resident evil e ele traz os personagens favoritos do público a Claire Redfield e o Barry Burton então é bem legal eu só não entendo porque essa necessidade de você pegar um jogo e depois de ele estar no número sei lá 7 não estava no 7 estava no 6 você pega e faz assim ah não vamos botar um capítulo da história lá entre o 2 e o 3 mas não tinha 2 3 4 porque você vai botar um troço lá no meio ah não porque aquele personagem ele fala uma frase que deixava em aberto o que ele tinha feito 15 dias antes cara agora sei lá 10 anos depois que você vai dizer o que foi aquela frase me parece até como você falou puxar o saudosismo daquele personagem que todo mundo gosta eu acho é uma estratégia de marketing óbvio que o marketing faz isso e vende bem e as pessoas continuam fazendo bom nós não estamos aqui para oxenfree esse eu tenho quase certeza que o que o brambi jogou não errou esse aí eu tenho eu tenho ele de 3 formas eu comprei ele saiu na Games e chegou hoje e agora ele está no Game Pass não eu não joguei mas já me falaram muito bem desse jogo inclusive disseram amigos meus que me conhecem já sabem o tipo de jogo que eu gosto já me disseram que eu vou gostar muito desse jogo e ele também é 1000G fácil dizem né ele tem um é oxenfree que tem uma conquista é rejogável né falar nisso né porque eu acho que ele tem uma conquista que você não pode falar tem uma conquista que você não pode falar com ninguém aí tem uma conquista que você tem que falar com fulano e aí isso cria uma necessidade de rejogar mas dizem sim ele é um ele é só aqueles jogos de 1000G fácil eu tinha ele tenho ele já nos jogos e não joguei também né tá lá eu ouvi falar muito bem tal de oxenfree mas Matheus já jogou ele não não joguei não nunca foi eu nunca senti vontade de jogar isso não foi um jogo que me atraiu assim e tal tem jogos tem jogos que atraem tem jogos que não atraem estilo de cada um né afinal de contas ainda bem né porque seria como dizia minha mãe seria do azul se todo mundo gostasse de vermelho bom vamos seguir aqui Sonic CD Sonic Sega CD Sega CD bom Sonic é mais um pra mim é mais uma daquelas franquias todo mundo ama todo mundo idolatra e eu tava jogando no PC outro tipo de jogo dando tiro na cabeça dos outros e enquanto todo mundo brincava jogava jogos de plataforma em 8 bits e eu tava com outro tipo de jogo no meu no meu PC jogava outras coisas já inclusive jogava nessa ele não é 16 bits é ele é perdão ele é 16 bits piorou aí mais ainda época de 16 bits eu já jogava driver driver não perdão jogava test driver 16 bits 16 bits é o que Super NES não ele era da SEGA né então era Master System eu acho Master System não perdão sim sim não 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 falando do Sonic em si é falando da geração mesmo geração 16 é é Super Nintendo Mega Drive Exato Super Nintendo e Mega Drive exatamente depois foi Play 1 e Sega Sega Saturn era 32 era exatamente essa eu tava tentando lembrar era do nome Mega Drive não tava lembrando tava saindo nessa época eu não passava perto Sonic eu acho legal essa Sonic CD é uma coletânea não é alguém confirma coletânea olha olha Carpe Enedo desconheço completamente é exato exato fala Carpe eu acho que é uma coletânea é uma coletânea Carpe Enedo tem cara de quem gostou de Sonic CD eu sei que ele não faz parte do Sonic 1 2 3 e Knuckles nem jogou cara eu posso contar uma segunda verdade aqui inabalável de Marcelo Bambila aqui que vai abalar eu vou me odiar de novo você não vai abalar a indústria de games vai vir pro chão as ações vai cair no zero eu nunca jogo Sonic eu não gosto de Sonic eu acho o personagem muito nada a ver eu assisti o desenho porque era a única merda que passava na época não tinha nada eu trocava o canal não tinha nada só assistia o desenho foi dali que eu conheci Sonic eu nunca consegui jogar eu nunca vi graça em Sonic mas assim óbvio óbvio eu respeito quem gosta não é que o cara vai dizer assim porra vai sair um jogo do Sonic que tem muito nessa internet o cara posta lá vai sair um jogo do Sonic nossa que legal eu tô com vontade de jogar Sonic aí eu no comentário porra que jogo bosta inútil isso né velho é inútil tá ligado eu não vou fazer isso mas cara eu não eu não tenho hype nenhum velho eu sei de pessoas que se a cega vir hoje no Twitter e falar assim estamos trabalhando um novo Sonic que vai dar continuidade na série ele vai ser plataforma e vai ser um odd a old school e não sei o que e vai agradar aos fãs e blá 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 mano o servidor do Twitter cai eu sei que isso vai acontecer mas eu velho eu olho e falo assim porra mais um sabe eu sou que já perdeu já perdeu completamente o crédito tá ligado o outro Sonic de novo eles tão tentando ainda isso aí velho tão tentando ainda o Carpenedo disse que ele tá junto contigo mas pra você se preparar que Semana Santa tu vai ser crucificado é isso é então se prepara aí já tá chegando eu não eu 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 que gosta porque eu por exemplo eu sou uma pessoa que ama Need for Speed aí você vai na internet de cada cinco pessoa que tá falando Need for Speed oito tá falando mal eu olho aquilo meu olho lacrimeja velho na moral sabe assim corre no canto assim ó os últimos sabe então fica um negócio meio assim aí a pessoa tudo metendo no palco que desce o que jogo rome jogo bosta não sei o que blá blá eu consigo ver ponto positivo mesmo nisso entendeu então eu entendo não é volta a falar a frase né eu adoro a SEGA adoro assim mas não por causa de Sonic eu não gosto de Sonic eu gosto por exemplo a SEGA é famosa por fazer jogos de estratégia não era tipo Total War jogar lá Rome Total War 2 Shogun porra eu acho foda isso daí poder controlar todas as tropas cara tem tem fãs até hoje de diversos jogos da SEGA como Soul Calibur também mas assim cara é é gosto cara gosto é aquela desgraça que a gente vive do nosso dia a dia né você fala pro cara pô eu me amarro em comer sorvete de flocos o cara olha pra você que troço nojento fazer né cada um tem o seu ainda bem e a gente segue o barco porque a noite é uma criança e a gente tem muita coisa pra falar The Final Station é o próximo alguém jogou? alguém conhece? alô olha que a live já brincou com a gente é então eu não estou entendendo eu não escutei nada é então o Edu fez uma chamada eu até perguntei o Sraki era comigo não é deu uma deve ter dado uma travada rápida aí mas eu estava chamando vocês pra Final Station Final Station cara esse jogo ele foi dado pra quem assistiu o mixer da E3 eu acho que sim foi 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 um deles foi 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 um jogo eu não joguei não eu também não deixa eu falar eu vou falar um negócio pra você que serve como um parâmetro e quem conhece a pessoa vai dizer caralho esse parâmetro ele é real o DK o Arnaldo DK gostou desse jogo pergunta se isso não é um parâmetro foda é meio complicado né cara porque o DK cara ele simplesmente odeia tudo tudo que é jogo 2D de plataforma que seja difícil e não sei o que ele simplesmente odeia odeia esses jogos ele hateia bastante quem conhece sabe porque eu falei ele hateia bastante ele xinga ele fala mal ele não sei o que ele propaga o horror em cima do jogo esse jogo ele gostou então eu acho que aí tem é deve ter alguma coisa de bom ou então deve ser muito fácil não é cara pior que não é pior que não é eu já fui confirmar lá no True Activements porque eu também tive essa suspeita bom se ele gostou do jogo o jogo é 1000G fácil não não é o jogo tem umas tem uns negocinhos tem que zerar duas três vezes mesmo lance do Oxenfree altera lá e tal mas é um jogo de gameplay rápido se você quiser zerar ele você zera ele dentro de uma hora só que se você quiser realmente ver uns sinais diferentes ou executar situações diferentes dentro do jogo porque ele é um ele é um jogo que se ramifica de acordo com as suas escolhas quem você deixa morrer quem você salva quem você ajuda quem você não ajuda essas coisas assim entendeu eu acho legal o jogo assim mas é outro jogo também que eu já tinha comprado aí depois eu é me foi ofertado pelo Mixer eu acho que ele só não saiu na Gamesuit Gold e agora está entrando aí no Game Pass Fala Nesto deixa eu mandar aqui um salve para o Brasil que já está há um tempinho aí seguindo a gente show e o último jogo é Aerofishing sério que vai entrar no que vai entrar no no Game Pass é gente eu estou de pescaria sabe o amigo ele gosta muito desse jogo o DK odiou eu não joguei porque não eu não me interesso por pesca nem na vida real que sá no Vitor Game meu querido mas nem pensando nisso joguinho de pesca é meio chatinho mesmo é então o amigo meu baiano gostou não é parâmetro é bom dizer para a galera muito bem lembrado muito bem lembrado muito bem lembrado foi mal o baiano mas a gente tem que falar a verdade nisso não não ele é amigo meu de muito tempo ele não vai levar isso de má fé não mas vamos lá é esse o quando o Arnaldo DK ele elogia o jogo vai na fé vai na fé porque assim a chance dele criticar um jogo é 85% os outros 15% de entrar num quadro dele o jogo é bom já o baiano é o contrário a chance dele desgostar de um jogo é muito baixa o baiano assim assim como assim como eu a gente vem de uma a gente vem de uma leva de jogos da qual a gente formou uma base de jogo tão bosta tão bosta que pra gente assim proferir da boca pra fora assim ó este jogo é uma merda a gente já jogou muita coisa muito pior entendeu então assim quando ele quando o baiano vira e fala assim pô esse esse de pesca é mó bom e não sei o que eu não gosto de pesca eu não vou jogar mas também confesso não é parâmetro nenhum mas ele gostou muito ele tem mais de 20 horas nesse jogo ele gostou muito mesmo é eu eu fico pensando no porque tem jogo que você tem que mover um anzol tinha isso no Wii né você ficava lá puxando linha e tal mas tem jogo que eu vi não sei se é esse o Arnaldo jogando era só jogar a linha e ficar esperando cara então era uma coisa assim meio sabe pé no saco tu jogava lá e ficava vem peixinho vem peixinho vem peixinho as vezes passava a hora dele tentando puxar é então essa é um jogo de pesca um jogo de pesca de fishing como um jogo assim jogo você entendeu por exemplo Final Fantasy 15 você pode pescar tem pescaria no Final Fantasy 15 é aquele jogo Duck Dynasty também que é horrível salvado pelos 1000G também tem pesca no jogo mas são jogos que assim eles não são de pesca ele tem pescaria mas ele não é propriamente de pesca então assim eu não consigo encarar o jogo de pesca como tipo porra ah eu quero pescar vou entrar no jogo e pesco não Final Fantasy 15 ah você acabou de matar um puta de um boss aí você quer fazer uma comida lá que tipo te upa os pontos de habilidade e você precisa do peixe tal ah vale pescar entendeu que não é o foco entendeu você tá pescando porque você quer na verdade o peixe o ponto de habilidade e tudo mais essas coisas e não é nenhum sacrifício você conseguir pegar o peixe né cara você vai jogar vamos esperar um pouquinho na segunda terceira tentativa vai vir o peixe então beleza você não sofre né pra pegar peixe eu vi o Arnaldo tentando pescar um super peixe de não sei quantos quilos e ele já tava não sei quantas horas tentando fazer isso eu falei pô bicho né tudo bem é pela conquista mas pô é pra se divertir ou é pra sofrer já basta ser um jogo extremamente parado né Matheus curte pescar na vida real sim no jogo não vida real cara é assim né você vai pescar ou você vai encher a cara e dizer que tava pescando pescar 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 ah pescar tá beleza não ele gosta de pescar mesmo é porque a maioria diz que gosta de pescar mas na verdade vai só encher a cara e pescar é só desculpa né ah eu gosto acho mó legal porque quando você é que no jogo tipo a ideia é mano você trazer tentar trazer uma simulação né só que não tem como você trazer simulação pra isso não é é tipo uma coisa você tá pescando tudo bem a parte de pescar tem uma vara né inventaram uma vara de uma vara eletrônica já vê essa porcaria pra vender até e ela simula mas tenta simular como seria o negócio então se eu não me engano ela puxa tal aí tudo bem mas quando você tira o peixe uma coisa tá segurando você segurando sei lá pega um peixe vai um quilo e meio três quilos sei lá pô a outra coisa é você tá segurando sei lá seu controle e uma vara pesa vai umas 500 gramas nem isso talvez né é a simulação não dá a briga do peixe né esse que é o caso fala jipinheiro beleza então assim eu acho que jogo de pesca ainda vai ter eu acho melhor a caça submarina pelo menos seria mais emocionante né você sei lá perseguir o peixe nadando pra dar a poada nele lá e tal não eu não sei pode ser aquele tipo de jogo que você põe pra bater papo com a galera né de repente eu baixo o Aerofishing e no próximo podcast a galera fica vendo eu pescar não vai ficar umas 200 horas aí olhando o cara tentando achar pegar um peixe pode ser poderia ser até interessante eu não sei se ele é online mas poderia ser até interessante se ele fosse online você consegue competir com seu amigo que pesca mais também né também tem isso bom e dia 20 de março vai sair Sea of Thief eu não preciso nem falar mais de Sea of Thief a gente já fez um vídeo tá lá no YouTube com o Matheus né eu o Matheus e o Cristian falando de Sea of Thief gente Sea of Thief vem aí tá aberto esse final de semana agora que eu vivo com a gente tá sabendo que a gente tem chance ainda tem chance ainda de jogar mas eu garanto pra vocês que vai ser um senhor lançamento e vai ser um senhor jogo pra se divertir muito ainda com a galera Sea of Thief não vou nem pedir a opinião do Matheus não 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 Matheus não brincando pode falar é tem um negócio nesse tempo aí só pra pontuar que eu acho importante o que tá acontecendo agora é um scale test um teste em escala então você não tem não é uma beta você não tem jogo ali então você tem 20 30% do jogo porque os caras querem testar algumas missões que tão dando erro etc então tipo não adianta você chegar e falar assim eu já esqueci bastante disso como argumento ah mas o jogo tem pouca coisa pra se fazer é óbvio que tem eles tão testando o servidor dele de conectividade ele não vai ser tonto de jogar o jogo todo dele pra você jogar o jogo já vem em pés né gente pelo amor de deus vocês querem jogar um beta completo pega o beta beta completo o nome já é meio complicado é aquelas famosas 10 horas de antecedência que vem no no EA Access é espera sair no EA Access o Sea of Thieves e já era é com certeza maldade isso vai fazer o cara ficar esperando um bom tempo bom então com isso a gente fecha aí os jogos do Game Pass e agora a gente vai para o nosso jogos do mês e que começa no dia já começou na verdade né já tá rolando Trials of the Blue Dragon alguém jogou alguém já viu alguma coisa eu tenho esse jogo eu comprei esse jogo eu vou falar pra você cara vocês tão falando dos jogos aí eu tenho todos cara tem alguma coisa errada aí eu vou tentar ver se você não tem eu tenho é então eu tenho esse Trials of the Blue Dragon eu sei não tem Kingdom Come Deliverance não eu ia falar Attack on Titan tem quem? tem Attack on Titan você nunca jogou não nem viu o anime assim alguma vez o ataque dos titães o ataque dos titães eu acho incrível eu gostei pra caramba desse jogo ah tá não esse jogo de anime assim o melhor anime é Dragon Ball o resto é resto verdade chora não cara Trials of Blue Dragon é eu não tenho cara só se a pessoa jogou Trials pra pessoa poder entender o maior diferencial desse desse Trials é que você consegue executar movimentos fora da moto então em determinado momento você o personagem ele pula da moto e aí você tem você tem aí ele vira de ponto em stick shooter que você caminha com uma alavanca e com a outra você direciona onde o personagem vai atirar e aí ele pula abre vidro aciona a bomba entra no veículo de novo e você volta pro Trials que todo mundo conhece cara quem conhece Trials sabe o que eu vou falar aqui é comum mas pra quem não conhece Trials meu esse jogo é difícil demais que que é isso aí Trials é tenso tá louco velho não é difícil demais meu chega na moral eu zerei esse jogo aí a busto velho o jogo é muito difícil aí eu vou ver as conquistas lá ah não sei o que no extreme mas nem nem cogitei fazer isso você tá maluco eu tava pensando eu tava ó o o o o do grupo é eu tava pensando é eu tava pensando em baixar o nível pra easy deixar mais fácil o jogo e enquanto isso o jogo tem conquistas pra extreme e tem é deve ter acabado a força cara tá chovendo forte aqui em São Paulo e é então até não sei se eu caí aí vocês já estão sabendo também é ele tem inúmeras coisas lá que é coletável que você precisa fazer em determinada fase e repetir a fase e concluir uma certa pontuação na fase cara eu me dava por vencido por satisfeito por gloriosamente completo em minha vida terminar a fase eu vou pensar em fazer determinado tempo em determinadas estrelas e com determinado movimento ah velho tá louco ou você é só em cheio acabou a luz lá ai tá vendo ele mandou a mensagem jogabilidade excepcional como todo trials sempre foi o que você é retorno pra cima pra baixo que você faz a física do jogo ela é assim é muito intuitiva na primeira fase você já entende tudo que precisa fazer no jogo tudo graficamente o jogo é muito bonito em determinados em determinados momentos acontecem umas coisas ali e nem filmes que não vem acontecer é um negócio surreal parece que tá rolando um filme do Michael Bay assim no fundo sabe explosão e dinossauro e gente voando e tudo explodindo e você com a motinha bem bem muito louco é assim um jogo que brilha os olhos entendeu mas é difícil é difícil trials eu vou dizer que eu joguei logo no 360 eu joguei um até gosto do tipo do jogo mas assim chega chega em determinados níveis que a coisa se torna quase impossível né pra você jogar e eu não tenho muita paciência com essas coisas não é faça uma pista de sei lá 6 quilômetros em 3 segundos aí tu olha assim e fala meu Deus do céu o que é isso quem é que consegue fazer isso tem uns caras igual o Brambis que faz mas eu não tenho muita paciência não na sequência quer dizer também saiu agora no início do mês Brave né que é o filme da em cima da história da Pixar Disney é esse joguinho aí eu também não esse jogo eu não tinha não na verdade eu joguei por conta de ser ah não eu joguei esse jogo eu joguei porque um amigo meu tinha midi ele tinha um disco físico né e ele tinha Kinect e ele brincava com a filha dele e assim e aí o Kinect dele parou e aí ele falou olha né minha filha não joga com controle de nada se você quiser aproveita o tempo aí e tal até eu arrumar o Kinect e eu sabia que o jogo era fácil de fazer 1000G né ele é um jogo fácil de se completar aí eu peguei e falei não beleza dá aqui pra mim que eu vou jogar e aí eu fui jogando fui jogando fui avançando no jogo fazendo uma conquista ou outra não eu não completei é um jogo que entra não completamente inédito como como jogo funciona essas coisas mas eu não tenho o jogo entendeu então pra mim é uma adição na minha biblioteca mais um pro backlog é mais um pro backlog é eu tô afim de jogar ele e talvez eu jogue ele agora eu já assim eu vi bem bem infantilóide cara bem infantilóide eu vi o filme não vai esperando ser detalhe nenhum ele parece um conto de fada assim bem infantil mesmo eu vi o desenho o desenho é bem bacana inclusive tem uma história muito legal mas ela é uma das princesas da princesa Disney é Merida eu esqueci o nome dela é Merida é ela é uma princesa Disney ela é uma das e eu espero que o jogo tenha alguma coisa da história do filme porque é muito legal eu espero um jogo infantil óbvio né e não vou esperar o que no jogo infantil uma coisa séria profunda difícil complicada né eu sei que tem uns quebra-cabeça então não vou esperar um quebra-cabeça que eu vou ficar 200 horas para resolver claro que não 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 então eu acho que vai ser legal o próximo jogo que sai no dia 16 de março é Super Hot antes de você falar eu vi alguns comentários sobre ele me deu vontade de jogar eu não comprei na época talvez por estar enrolado ou por ter estar gastando por ter comprado outra coisa e tá aí cara esse eu quero jogar porque é um shooter né é um indie shooter em que os personagens são muito muito é vamos dizer assim característicos da produção do jogo e eu tenho muita vontade de jogar ele esse Super Hot ele é o melhor da Games With Go de março porque justamente ele é um jogo que não não teve muito foi muito acessível quando ele foi lançado ele foi lançado ele chegou acho que a 80 reais parece uma coisa assim pra um indie é caro apesar de ser assim uma puta produção porque é um jogo assim muito forte no PC o pessoal gosta pra caramba dele e e a proposta do jogo ela é completamente diferente esse o Super Hot ele é um ele é um mundo é um mundo parado o mundo ele só se movimenta quando você movimenta então assim você tem que pensar todos os seus atos as vezes você pode concluir uma fase em 3 movimentos se você souber o que fazer se você não souber o que fazer você vai ficar virando em volta o tempo inteiro você não vai conseguir avançar até você descobrir e quando você descobrir você vai imaginar puta se eu tivesse vindo aqui eu teria finalizado essa merda há tipo 2 horas atrás ele é basicamente assim e é justamente essa mecânica diferenciada do Super Hot que é o brilho do jogo porque você vê que tudo a sua volta tem um porquê aquela garrafa em cima da mesa aquela arma no chão o taco de beisebol na mão do seu inimigo tudo tem um porquê e outra coisa também que é muito interessante duas pessoas conversando sobre Super Hot elas podem simplesmente ter gerado o jogo e nenhuma delas usar o mesmo movimento isso é isso torna muito legal é cada vez mais difícil nos jogos é cada vez mais difícil isso nos jogos hoje em dia essa diferença tão latente entre entre jogadores e é um jogo que por ele estar caro no seu lançamento teve poucas promoções eu não adquiri então o que eu estou vendendo aqui são de reviews de amigos que eu eu confio no review deles no que eles falam e sobre a jogabilidade é os gameplays que eu vi em relação a você movimentar o mundo a sua volta a movimentar e você passar uma mesma fase de diferentes formas isso é muito interessante é é basicamente assim ame ou odeie não tem meio termo para Super Hot ah eu achei legalzinho não vai rolar né não é deixa eu te falar quanto um Conundrum esse eu nunca ouvi falar nunca vi na minha vida sincero gente quanto um Conundrum cara nunca vi na minha vida velho eu não sei se isso é fácil de conquista isso aí cara eu vi na eu vi no só no trailer só né do Marjor Nelson quando ele quando ele faz né aquele trailer todo empolgado Games of Gold do mês que vem vai ser isso 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 eu vi lá que é um jogo de puzzle só é a única informação que eu tenho do jogo além do nome Quantum Conundrum pra mim parece nome de banda de rock alternativo psicodélico né daquela época de Pink Floyd Getro Toon sabe aquela coisa que o nego tomava um chá de cogumelo deitava no sofá e ficava escutando as músicas por aí pra mim é bem essa cara mesmo agora vamos ver o que vai rolar né bom a gente chegou na PSN que depois vocês vão entender porque eu deixei lá pro fim que depois que a gente completar aqui a lista de jogos a gente vai falar de uma grande notícia que alguns já sabem quem não souber eu acho que não vive no planeta mas tem problema não a gente vai falar pra vocês bom PS4 vai com quatro jogos cinco jogos esse mês tá sendo três deles em crossby então eu vou falar dos dois deles quando forem crossby eu falo na plataforma que eles estão saindo esse ano eles vão lançar esse ano esse mês eles vão passar e Ratchet & Clank bom Bloodborne Ratchet & Clank Bloodborne é o Dark Souls like Bloodborne é Bloodborne despeça comentários né velho é tido por muitos jogadores como o melhor exclusivo do Playstation 4 até o momento é um Dark Souls like meio gótico e tal com a movimentação até mais rápida e Dark Souls muito mais escuro né até vem daí esse lance de ele ser mais gótico e cara poxa eu não eu não sou assíduo né dos games Dark Souls like apesar de eu ter Dark Souls 1 Dark Souls 2 não tenho 3 mas e tenho também o Lords of Phelan que é na mesma pegada tenho o The Surge que também é na mesma pegada mas enfim também não joguei nenhum deles eu só tenho tá no backlog na pilha da vergonha e mas cara todos os meus amigos que tem Playstation 4 falam bem de Bloodborne até mesmo quem não gosta da plataforma Playstation que tem só por ter tem Bloodborne então eu acho que é um jogo que dispensa comentário é eu já ouvi falar bastante dele também embora como você eu não tenho o PS4 então fica só na vontade é tem isso né gente se alguém quiser me dar um presente o PS4 eu aceito pô Brambila como assim cara tu nunca jogou tu não tem um Playstation 4 cara tal pra você porra aceito na moral passa o endereço pelo inbox e tudo pode mandar se eu mandar pra mim manda pro Brambila que é São Paulo de repente é manda pra mim São Paulo frete é mais barato se for pra retirar em mão se você for de São Paulo eu vou até você e retiro sem problema pode ser o o beta lá o primeiro PS4 pode ser o primeiro PS4 pode estar com a bateria do controle fodido eu jogo no cabinho não tem problema você vai me dar aceito de coração jogo Bloodborne jogo God of War remasterizado jogo Horas no Ciro Down jogo e analiso você pode escreve aí eu jogo e analiso viu pode mandar é e Red Chatting Clank Red Chatting Clank plataforma show de bola o tipo de jogo que eu amo que é mesma pegada ali Super Luxe Tale jogo todo coloridão todo pá não sei o que todo cheio das armas diferentes todo cheio dos ataques dos inimigos né tudo cheio dos pirocópticos pá não sei o que muito louco gosto gosto eu não é o tipo de jogo que eu gosto eu pra falar a verdade eu conheci o jogo quando falaram do filme né então pra mim foi uma coisa assim super legal é um desenho também não assisti eu já vi aí um anúncio aqui ou ali e tem que procurar até aí de repente Netflix no Telecine se tá lá já tá lá pra ver mas eu espero que eu acho que parece ser um jogo legal me parece ser um jogo bastante divertido pela pegada dele e a pegada do filme também bom aí no PS3 vai sair Legend of K e vai sair o Might No.9 e o Might No.4 Legend of K eu não conheço nunca ouvi falar conhece Brabis? esse esse Might No.9 aí ó é vou falar pra você olhando assim o gameplay assim parece até legal assim mas olha é o Might No.9 que traga é o Might No.9 foi um que que veio com uma expectativa muito alta se eu não tô enganado o criador dele era um um dos criadores né do jogo ou o criador do jogo fez um crossfunding e disse que o jogo ia ser um um jogo muito bom com uma pegada o cara prometeu muita coisa é e não cumpriu essa foi a parte ruim não cumpriu mas ainda assim vou falar bem pra você se ainda fosse um jogo legal divertido beleza que as promessas dele não foram cumpridas mas poxa né seria um jogo legal interessante mas não cara tudo no jogo você fala assim pô isso aqui poderia ser melhor tudo no jogo tudo tudo não tem nada que você fala assim puta olha que foda não isso é que mata tudo no jogo ou ou ele é chupinhado de outro jogo prechado aqui hein sim poderia poderia ter dado dois de mão aqui nessa parede né é meu tipo assim você fala pô olha aqui meu o cara com tanto dinheiro pra comprar tinta o cara deu uma de mão só e ficou por isso mesmo sabe bem essa usando a sua metáfora da tinta dinheiro pra tinta tinha né exato essa que também foi a onda que a galera também ficou injuriada né cara o Legend of Kate ele levantou uma bolada pra fazer esse jogo o Legend of Kate tu nem sabe o que é né não faço nem ideia também não nunca vi mais gordo também não e pro PS Vita saiu Clary Extended Cut e Bombing Buster todos os dois também pro PS4 em Cross By eu não conheço nenhum dos dois nunca ouviu falar esse jogo do Vita aí ó eu vou eu vou replicar aqui um negócio que eu vi na higiene americana um cara tava comentando durante um dos podcasts dele lá o cara comentou o seguinte é vocês perceberam que ninguém reclama dos jogos do Vita é porque nego dá graças a Deus tá saindo alguma coisa e assim eu concordo plenamente com o comentário dele entendeu porque assim você vê que ninguém reclama ninguém reclama nego reclama de Games 8 Gold nego reclama dos jogos 360 reclama do One reclama da PSN Plus reclama do PS3 ninguém reclama do Vita cara o cara dá graças a Deus né que a Sony ainda olha é e daí que a gente vem pra última fase aí do do programa que a gente é é complementando essa informação né que PS Vita foi uma plataforma da Sony e que ela anunciou essa semana junto com os jogos do mês dela grátis que daqui a um ano em março de 2019 ela vai finalizar a parte de jogos de jogos doados ou dados né do PS3 e do PS Vita muita gente aí fingiu que não viu porque tava ganhando Bloodborne e tá ganhando muita gente tá fingindo que não tá nem aí porque não tem o PS3 e o e o PS Vita mas tenho duas coisas pra falar aí de muito chato é muito interessante nesse assunto a primeira é ao fechar os jogos do PS3 ela diz diretamente pro mercado que eu não vou fazer retrocompatibilidade esquece não ela já já bateu o martelo ela não vai fazer não vai ter retrocompatibilidade com o PS3 never porque senão ela continuaria dando jogos de PS3 pra você jogar no PS4 outra é o risco que isso gera de na próxima E3 e aí é que eu já vou dizer pra vocês uma expectativa minha de E3 vira um teaser de um PS5 e esse PS5 ser na Sony uma nova geração e isso pode criar um problema pros donos de PS4 principalmente quem comprou PS Pro na minha opinião mas esse não é o nosso assunto de hoje né só a gente só vai falar rapidamente dessa notícia porque foi uma notícia muito pesada no mercado de jogos eu acho que corre aí esse todo esse papo da galera tá falando a gente sabe que a Sony pra quem não tá sabendo teve uma reestruturação de diretoria presidência e tudo mais ela conseguiu levantar um pouco a cabeça aí de uma crise que vinha rolando então tá tendo toda uma expectativa de novos negócios na Sony mas é bom que a galera também saiba que Sony não é só videogame a Sony tem diversas ramificações de negócio e que podem focar totalmente nas outras ramificações e deixar o barco rolar como tá rolando bom vamos ver o que vai dar Brabs tem alguma coisa pra falar depois que eu já falei quase tudo do assunto não é o lá dentro que eu vou fazer jogos fantásticos isso não tem o que dizer são dois jogos assim eu não digo tanto o Hatch and Clank mas por exemplo Bloodborne na minha opinião ele é System Seller ele é um jogo que vem de console então você dá um jogo que vem de console gratuitamente para os seus consumidores que pagam uma assinatura mensal isso é valorizar o consumidor coisa que eu não preciso nem dizer aqui levantar a bola a Microsoft faz mensalmente com a gente mas assim vamos lá ficou muito claro que os jogos foram uma cortina de fumaça para a má notícia sobre os jogos do PS3 e Vita isso aí pra mim ficou claro no primeiro instante que eu descobri a segunda notícia na primeira notícia eu falei puta que bom talvez isso seja para combater um Sea of Thieves no Game Pass alguém que possivelmente poderia fechar um programa Game Pass o cara vai focar na Plus porque ele quer jogar Bloodborne mas aí quando veio essa notícia do fechamento em relação a dar os jogos e tudo mais eu falei ah tá então tá aqui a verdadeira razão eu sinceramente eu não me via comprando um PS3 nem um PS Vita pra mim não muda nada mas eu sei de pessoas ainda mais no Brasil que é complicado pra você manter ter um videogame da atual geração tem gente que continua no PS3 tem gente que tá no PS2 ainda então assim tem gente que tá no Xbox 360 é eu tenho amigos que ainda estão no 360 então assim eu não consigo concordar como alguns amigos meus disseram ah mas é uma geração passada é lá de 2006 porra enterra isso aí já era eu simplesmente eu não consigo concordar com uma política da qual você diminui os jogos pro consumidor independente se você tá no PS4 se você tá no PS3 se você tá no PS Vita são menos jogos e ponto eu não consigo concordar com isso eu sou jogador então assim por exemplo o último jogo que eu comprei foi o Pubit do Xbox One o Pubit isso é o quanto? em novembro cara nós já estamos em março de lá pra cá eu não comprei jogo nenhum mas eu tenho adicionado na minha conta mais de 500 jogos pra instalar velho eu simplesmente eu posso me dar o luxo de ficar 6 meses sem comprar jogo todo mês entra jogo seja da Games o Itigode como eu já disse que eu não tenho alguns seja os que estão entrando no Game Pass porque eu sou assinante Game Pass então assim mesmo que eu não compre jogos estão entrando jogos e eu não consigo ver de forma positiva essa posição de fechar jogos porra eu vou deixar de ganhar jogos como isso pode ser positivo ah mas são jogos antigos velho se você não jogou o jogo não é antigo cara você parou pra pensar isso se o jogo você não jogou ele ele pra você ele é novo eu por exemplo é vamos citar cara deixa eu citar um jogo ó Spec Ops The Line Spec Ops The Line eu não joguei ele entrou na retrocompatibilidade ele é do 360 ele não tem ele tem errança de Xbox One X acho que não não tem errança de Xbox One X mas vamos lá o jogo entra na retrocompatibilidade eu compro ele sei lá 20, 25 reais sei lá comprei cara ele é novo pra mim eu vou jogar é uma experiência nova tudo bem pode ser uma uma jogabilidade ou um gráfico da geração passada mas eu sei que eu estou comprando um jogo da geração passada é uma experiência nova é uma história nova é uma jogabilidade nova termos novos técnicas novas é um jogo novo então como que eu consigo pensar positivamente da Sony fechar as portas pro PS3 e PS Vita sendo que por exemplo os jogos pro PS4 são cross buy o cara não vai ganhar lá o Mighty No.9 no PS3 ele não vai poder jogar no PS4 exatamente então qual é a mentalidade do cara me dizer que pode deixar lá é antigo ninguém liga pelo amor de Deus que pensamento retrógrado é esse eu não consigo ver lado positivo nisso entendeu eu não consigo assim de uma pessoa que joga infelizmente a gente sabe que muitas das pessoas que as vezes falam essas frases um sol com peneira não faz noção não faz sentido mas eles falam ali pra de repente fazer não cara eu acho assim a gente tem muita coisa que a gente discorda ou concorda entre a gente e a gente fala entre a gente isso óbvio a gente tem coisas que a gente vê na Microsoft vê na Sony vê em outras empresas que não a gente não fala só no nosso dia a dia dos nossos papos de zap coisas assim só de das duas grandes da Nintendo a gente fala de Apple a gente fala de Google a gente está sempre de olho no mercado e a gente está falando das produtoras de jogos a gente está tentando sempre ver as coisas que estão acontecendo a gente tem horas que a gente fala pô esses caras estão acertando a gente fala olha esses caras estão errando né e a gente também fala quando acha alguma coisa de ruim em alguns lugares agora quando a gente vê uma coisa assim e vê uma pessoa tomar uma atitude de simplesmente falar não, não tem problema eu não estou nem aí como assim? sabe é como você estava falando do jogo novo como você estava falando que todo jogo é o jogo novo é o que eu falo para o cara que fala assim ah o Game Pass só tem jogo velho mano não é só feito para você exatamente o Game of Gold também o cara ah se eu dei um jogo ruim se eu dei um jogo velho cara não é feito só para você é feito para um monte de gente que comprou um console ontem o cara que não tem jogo nenhum no console dele tento e burdoada né exato Mad Max Reign Gears continua na casa de 170 jogos entendeu então é muita coisa ah mas pô mas eu já joguei todos cara como você é um cara feliz de já ter jogado esses jogos todos sim que bom né que bom que bom né exato só que o foco não é só você né o cara você é como eu gosto de o pessoal continua pagando a sua assinatura e você já é consumidor da máquina o que eles querem é novos consumidores é isso que eles querem você entendeu e assim por exemplo eu cara eu também ficaria muito indignado que por exemplo a Microsoft vai finalizar os jogos de Xbox 360 cara isso vai chegar um dia que isso nós nós podemos nos orgulhar de termos a retrocompatibilidade a gente pode se a gente quiser jogar agora jogos que saem na retrocompatibilidade do Xbox 360 então a gente tem esse essa possibilidade de jogar mas o cara se hoje se o jogo não for cross para ele jogar um jogo que foi dado na Plus no PS3 ele tem que ter o console ele tem que pegar o console e jogar de novo é a partir do momento que a Sony deixa de premiar as pessoas que estão na PSN Plus do Playstation 3 o que o cara vai fazer com aquele console vai procurar um lançamento de jogo para o PS3 e não tem não tem nem para o PS3 então ele vai ter que se apertar ele vai ter que dar um jeito ele vai ter que buscar um console usado e tudo mais e gente vamos ser sinceros se a nossa realidade hoje nos permite ter um videogame ter assinatura que nem eu sou desempregado estou falando a real estou desempregado mas a minha minha Xbox Live está paga até setembro o meu Game Pass está pago até fevereiro de 2019 o meu EA Access vai vir a ser só em novembro está pago só que assim não é só nós você entendeu a indústria não é só nós não é só eu que pago eu sou o consumidor da máquina eu já sou o que eles falam o cliente ativo eu já sou o cliente da máquina só que assim a empresa ela tem que pensar quem ainda não é então vamos supor o cara está no PS3 o que ele vai ter que fazer ele vai ter que juntar as economias dele parar de pagar a plus porque ele não tem mais motivos para pagar a plus cara ele vai ter que ingressar na atual geração vai se apertar vai fazer por onde nós sabemos que a realidade brasileira não é esse amor todo com os eletrônicos a gente sabe disso como eu gostaria de ter um Xbox One X mas eu sei que para comprar um X eu vou ter que comprar uma TV decente e meu o preço do Brasil é proibitivo eu não consigo eu estou desempregado então está no Xbox 360 a empresa vira e fala assim ó para você acabou se vira eu sinceramente eu imagina o cara que está no PS3 está pagando a PSN Plus tem lá 5 anos que seja de PSN Plus paga porra qual é qual é o parecer que eu tenho de empresa como consumidor nenhum ó acabou acabou você tem um ano para juntar dinheiro e vir para a geração atual se vira é a gente sabe que hoje e não isso torna pior ainda porque acaba te mostrando assim não eu vou vender meu PS3 e vou comprar um PS4 agora em junho porque eu vou tirar férias vou pegar os 30% ali a marra das férias e vou juntar e vou financiar o resto né vou botar no carnezão lá o resto beleza só que agora ele não consegue mais vender o PS3 dele sem chance porque o PS3 dele vai virar um peso de papel peso morto porque você não tem mais jogo online não tem mais lançamento e a empresa está falando para você olha tchau entendeu tchau para você amanhã depois você vai começar a ter um problema para baixar um jogo outro cara é é é consistente é real isso o problema que isso pode ter daqui a dois daqui a três anos né dois anos além do dezenove ela fala olha nós estamos fechando de vez a a a rede do PS3 se você tem jogo para baixar baixe faça um backup porque vai vai acabar não duvido isso é extremamente provável porque ela já cancelou por outro lado também eu acho que uma das coisas que eu acredito que a Microsoft não vai fazer tão cedo no 360 é porque como tem a retrocompatibilidade ela vai continuar dando jogos retrocompatíveis né ela ainda dependendo do lastro que ela ela ainda vai fazer isso muito tempo pode chegar um determinado momento que assim nem as produtoras queiram fazer né então ela já vai ter ali uma biblioteca de retrocompatíveis que chegou ao fim ela pode começar de novo sim tudo de novo começar a dar sim não é muito improvável porque assim você puxa por exemplo jogos da qual o servidor ainda está ativo cara Gears of War 1 pela retrocompatibilidade nego joga até hoje porra Halo 3 pela retrocompatibilidade nego joga Halo Reach Call of Duty Black Ops 1 cara bate recordes aí cara 150 200 mil players ativos jogando o game pela retrocompatibilidade então assim é um tiro no pé realmente fazer isso mas por exemplo por outro lado vamos por aí por outro lado não aliás só corroborando com o assunto por outro lado a live do Xbox original ela levou muito tempo para ser finalizada e olha que nem retrocompatível era exatamente tem essa questão nem era retrocompatível tem essa questão então então assim é muito improvável a Microsoft chegar e falar assim ó galera seguinte já era já era até porque ela não é retardada vamos combinar um dos maiores trunfos do Xbox One é justamente a retrocompatibilidade o Xbox One X ele já ele já foi pensado para ser forward compatible que é tipo vamos lançar o console mas tudo que está rodando aqui já é para ele então é é tiro no pé com os Enhanced que está rolando ainda rolando semana passada The Witcher 2 Forza Horizon 1 que é lá do 360 e os jogos estão porra lindíssimos no Xbox One X então como que eu vou dizer a Microsoft não demonstra que vai fazer isso tão cedo tão cedo não é uma coisa que a gente tem quase que certeza que vai demorar até ela tomar essa atitude de fechar os servidores e eu creio que ela não vai fechar até mesmo porque a ideia como você falou vai continuar retrocompatível e vai continuar retrocompatível por muitos anos a gente ainda tem aí brincando uns 4 a 5 anos de Xbox One X brincando né até sair pela potência do bicho é até sair o XX para TV 8K porque a TV 8K já existe tudo bem ninguém usa ninguém tem acesso quem tem acesso já é uma proporção minúscula da população e nem se fala em vender isso ainda porque não tem nem programação em 4K quanto mais chegar a 8 mas vai chegar o momento que a televisão vai chegar a 8K então provavelmente vai ter que se fazer um upgrade nos consoles e eu creio que pelo menos enquanto a política for essa mantida pelo Phil Spencer vai continuar compatível não existe outra geração existe um melhor mas ele ainda vai ser essa mesma geração e aí a gente fala geração o que? mesmo código de programação que na verdade é isso que muda de uma geração para outra a não ser que daqui a alguns anos a gente passe para a programação quântica e aí tem um salto de programação é bom é possível né mas assim a princípio eu creio que não vai acontecer infelizmente para os usuários de PS3 eu fico com meu coração doído embora opções existem né então eu fico com pena do cara que está lá com o PS3 e agora não sabe mais o que ele vai fazer com esse PS3 vai ter que sair correndo como você falou para tentar vender ainda enquanto muita gente não sabe né porque quem está de fora não sabe né de repente até isso eu começar a espalhar e não conseguir nunca mais vender o console e depois ficar perdido no tempo e espaço infelizmente é uma notícia que veio muito ruim aí para o mercado de games mais alguma coisa a ser não não está feita só gostaria de deixar claro que a Sony deu dois excelentes jogos para fazer a cortina de fumaça para dar a má notícia é o modus operandi da Sony não fiquei surpresa mas é isso aí cara isso aí só lamento para o pessoal que ainda está na antiga geração aí e fazer jeito de ingressar na nova isso é mal isso é muito ruim mas eles são vendedores de console né eles são é uma coisa característica da empresa da Sony a Sony é uma fabricante de produto eletroeletrônico então ela tem que fazer você comprar a próxima geração uma próxima geração e a próxima geração eles vendem produto físico e o que a gente já percebeu é que a Microsoft está direcionando a mentalidade dela de vender serviço e isso faz muita diferença no 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 relacionamento com o cliente serviço você depende do dia a dia do cliente produto você vendeu acabou tchau um abraço se não tiver se não se ele não queimar você não usar a garantia você nunca mais fala com o cliente essa é a verdade bom eu ia perguntar o Brambos porque ele está jogando mas eu sei que o Brambos não está jogando nada no momento está sem console no momento nada mas vai chegar daqui a pouco está chegando aí a gente sabe que ele vai ganhar esse PS4 que ele pediu Deus queira também né e a gente vai vai ver o Brambos voltar à atividade ele está na live PC também mas ele está na atividade eu estou jogando Sombras da Guerra jogaço estou gostando muito embora não seja não conheça muito não seja muito entendedor da história tanto que eu deixei o Julião fazer o review do jogo porque ele gosta muito de toda a parte do Senhor dos Anéis agora a história está muito legal reviravoltas bastante interessantes vamos ver aí eu estou quase acabando já estou indo para o ato 4 que eu acho que é o último ato do jogo a livro está lá nos 60 70% do jogo mais um pouco e semana que vem eu começo a jogar Shadow of War como é que é Middle of né é cara é outro jogo que eu tenho também não joguei cara joga todos os dois valem muito a pena e eu gostei de ver como eles conseguiram não, só para o ato 4 eu joguei e eu gostei de ver como eles conseguiram mudar algumas mecânicas não mudaram as mecânicas na verdade na verdade eles ampliaram as mecânicas para o jogo conseguir ser diferente sendo o mesmo jogo bom é isso jogos do mês nós Nerdcast nós Nerdcast Mixer número 12 fica aí para vocês galera quem nos acompanhou agora olha o Menno está entrando a gente está saindo boa noite meu amigo tudo bem tudo tranquilo aí contigo o Menno chegou a 100 mil né eu vi aí o Menno pegou aí ganhou 15 conto 15 e 60 tá amigão vai lá resgatar para quem também quiser entender por que que eu estou falando isso a gente fez um post legal sobre as joias a gente está aí fazendo muita coisa legal para quem chega a 100 mil ganha em crédito para quem não sabe é uma informação legal quem chega a 100 mil de Gamescore ganha um crédito de rewards de 15 e 60 15 reais e 60 é aproximadamente 5 mil pontos de rewards é cai um ppzinho no bolso é legal valeu galera a gente já está indo muito obrigado aí para quem acompanhou a gente Brambis vale se despedir do povo gostaria de agradecer a galera aí que apareceu no Mixer eu joguei o link lá em alguns grupos no Whatsapp valeu para quem apareceu aí deu um salve aí e tal fazia fazia um tempinho já né que eu não participe do podcast umas duas edições aí que eu não participo mas é sempre bom aí estar trocando ideia cara principalmente né no momento aí que eu estou sem console geralmente eu entro em grupo só para ficar discutindo sobre jogo às vezes eu não estou jogando nada eu fico só comentando sobre jogo e tal então é é da hora participar do podcast para poder né exaurir como vocês podem ver eu falei pra caramba eu estava afim de falar sobre jogo eu já estou cansado de digitar tá certo mas é isso galera muito obrigado a quem compareceu a quem ouviu até aqui meu muito obrigado mesmo comparece lá no Nosnerd a gente diariamente a gente lança alguma novidade a gente nunca nunca ou já está para estourar que a gente está na notícia quente mesmo assim primeira mão ou é algo que a gente já traduziu da gringa então assim a gente não trabalha com rumor é negócio que está para estourar mesmo então pode botar fé se lê ou pode bater que vai sair a gente às vezes a gente divulga a fonte às vezes a gente não quer queimar a fonte mas é assim a gente como diz a gente cobre e mostra o pau então na verdade a gente mostra a cobra morta é é complicado mas é isso aí galera dá uma comparecida lá sempre tem matéria nova sempre tem opiniões que o pessoal publicitário a gente também trabalha com conteúdo opinativo para você ouvir uma segunda opinião sobre um assunto que está correndo assim no momento sobre alguma matéria algum feature algum jogo algum filme alguma série algum aplicativo ou mesmo algum acessório e tudo mais que está correndo aí no momento a gente acaba sempre dando o nosso palpite lá é isso aí galera valeu bom galera vocês estão vendo o Brambi está agora indo ele fez duas eu espero que ele continue fazendo com a perícia de cidade que ele está fazendo então ah semanal semanal ele está com uma coluna nascendo agora se bem que já está com o nome da coluna papo de bar ele já falou de Destiny já falou de D4 Dark Dreams Don't Die Dark Dreams Don't Die e a gente está lançando e a gente tem uma novidadezinha rapidinho que eu quero falar com vocês vocês já repararam que a gente não pede nada para a gente a gente pede aqui televisão videogame e tal mas né zoando brincando claro que se vocês deram a gente vai agradecer mas show é mas a gente nunca pediu nada o que a gente o que a gente sempre quis fazer no Nois Nerd a ideia minha sempre foi essa dos Nois Nerd se manter com publicidade com qualquer coisa do tipo a gente tem hoje uma parceria junto com a Microsoft então se você no rodapé começou a sair hoje no rodapé das nossas matérias está lá os quatro cartõezinhos né que dão acesso a várias coisas da Microsoft Game Pass Live Gift Card e AXS né cada um em vários valores se você comprar lá você está ajudando a gente a gente vai ganhar uma comissão no mesmo preço que se você comprar direto no site da Microsoft ou seja compra lá ajuda a gente sem pagar mais nada por isso sem tirar nada do que você não ia querer tirar do seu bolso valeu essa é a mensagem eu espero que a gente se encontre no nosso próxima semana arrumar vocês estão escutando isso aqui foi lançado na terça-feira nós vamos estar conversando na quinta-feira dia internacional da mulher dia 8 de março a gente vai marcar um gameplay aí se Deus quiser com umas meninas e vamos bater papo vai ser um bate-papo não vai ser entrevista não vai ter conversas a mais a gente vai estar trocando uma ideia de repente até falando um pouco do Oscar e qualquer coisa do tipo valeu espero vocês nesse foi o nosso Nerdcast Mixer número 12 falando dos jogos do mês de março de 2018 valeu fomos m jutro l me não nunca não amor não l A CIDADE NO BRASIL